A bola já está rolando, começa Asa e Americana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Preparou, bateu, olha a chance, vai sair do gol, mas não vale. Está marcando impedimento, o Bandeira. A jogada foi muito bem feita pelo Alessandro, não teve nada de impedimento. A chance é boa, bateu, cruzada no bairro. Tira, na bola cruzada, positiva. A bola trabalhada pelo Léo Silva, a chance do Rafael bateu forte. Ele mandou um foguete. Sem chance para o Tute. Bola arrumada. Olha o Sérgio Bueno, ele bate forte. Gol do Asa. Sérgio Bueno. 47 e 45, o árbitro vai ali, vai pedir a bola. E aí o árbitro, Marielson Alves da Silva da Bahia, pede a bola. Termina o jogo. Dois para o Asa. Gol de Titira e Sérgio Bueno. Um para o americano, a gol de Rafael Chorão.